O lançamento do primeiro nano-satélite com software 100% nacional desenvolvido pelo ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica em São José dos Campos, que estava previsto para hoje, foi adiado por questões meteorológicas. O lançamento agora está previsto para o dia 1º de uma base na Califórnia, nos Estados Unidos. Agora vamos falar de solidariedade. Na verdade, o Banco de Leite Humano de São José dos Campos precisa de mais doadoras para regularizar o estoque. O local é responsável por abastecer não só hospitais da cidade, como também de outros municípios. As informações com a repórter Sandra Riva. O Banco de Leite do Hospital Municipal de São José dos Campos tem 72 doadoras ativas que fornecem por dia leite para 32 bebês de diferentes partes aqui de São José e da região. Só que esse estoque não está sendo suficiente e a gente vai entender por que está precisando de doação o Banco de Leite aqui de São José com a Luciana Cunha Silvério, que é enfermeira e responsável técnica do Banco de Leite. Luciana, explica para a gente por que está acontecendo. Essa demanda está sendo alta, não está dando conta de suprir essa necessidade aqui nos hospitais? Explica para a gente isso. Eu acredito que com acesso às informações, as mulheres estão indo mais empoderadas para o parto, tendo um melhor preparo durante o pré-natal e também as instituições têm tido mais conhecimento sobre o que é um leite pasteurizado, qual que é o produto fornecido pelo Banco de Leite. Então, as solicitações, a partir desse conhecimento, começam a ser maior. Então, o leite é voltado para bebês prematuros internados em unidades neonatais. Então, o perfil é um perfil muito grande de receptores. Para a gente atender essa grande demanda, a gente precisa aumentar o nosso estoque para conseguir atender essas solicitações. Tá. E para fazer a doação, é muito fácil, né? Explica para a gente. Inclusive, o Banco de Leite fornece todas as instruções necessárias para a mãe fazer essa doação. Isso. Para doar o leite, a mulher tem que estar amamentando e tem que estar sobrando. A partir disso, ela liga para a gente. O nosso telefone é 3901-3507. E a gente faz algumas perguntas para ela. Então, não pode estar fumando, usando cigarro, álcool, drogas ou algumas medicações. Então, não pode ter nenhum problema de saúde. Não pode ter feito transfusão de sangue em menos de um ano. Então, com isso, a gente orienta como ela faz a coleta em casa, entrega para ela um kit. Ela faz essa coleta durante a semana. E a gente faz a visita domiciliar uma vez por semana para retirar o que ela coletou durante a semana e entregar mais kits. Para fazer essa coleta, precisa de higienização, né? Porque você falou para a gente que um grande problema aqui também é o descarte do leite. Isso. A gente tem que ter um bom contato com a doadora, né? Para que a gente consiga orientar ela e fazer esse controle dessas doações. Porque hoje, em média, a gente pede em torno de 26% do que é doado. Os motivos que a gente pede, às vezes, é um armazenamento inadequado, uma falta de higiene, né? Ou algum problema que teve ali durante o transporte. Então, tudo isso é importante para que a gente consiga aproveitar 100% do que é doado. Luciana, obrigada pelas suas informações. Sandra Riva, de São José dos Campos, para o Ban de Cidade. Ter o seu produto ou serviço aprovado pelo consumidor é o principal objetivo de qualquer empresa. Mas, para isso, ela precisa conhecer e entender as principais necessidades de quem está comprando a sua máquina. Pesquisas apontam que muitos profissionais de marketing reconhecem a importância de colocar o consumidor em primeiro lugar. Porém, ainda é grande o número de empresas que falha em não adotar medidas para buscar esse tipo de informação tão importante para o desenvolvimento de novos projetos. É o que pretende fazer, a partir de agora, uma indústria especializada em produtos farmacêuticos e de higiene com a criação do primeiro centro de experiência do consumidor do Brasil, que vai ficar aqui na região, em São José dos Campos. Uma nova dinâmica vem mudando o comportamento de muitas empresas nos dias de hoje. O foco, que antes estava em máquinas, tecnologias e até mesmo no lançamento de novos produtos, agora dá espaço a um elemento-chave no sucesso de qualquer negócio, o consumidor. Não importa se o produto lançado seja o número um do mercado em qualidade. Se não cair no gosto de quem vai consumir, nada adianta. Uma pesquisa da Serasa Experian mostra que melhorar a experiência do consumidor é a prioridade de 60% das empresas no mundo. No Brasil, esse percentual é ainda maior, 66%. De olho nessa tendência, essa empresa de produtos de higiene pessoal em São José dos Campos inaugurou o primeiro centro de experiência do consumidor no Brasil. Desde o momento onde a gente tem ideias de novos produtos, até depois dos testes de novos protótipos, o consumidor está sempre no foco do desenvolvimento. A melhor propaganda é feita pelo consumidor que gosta e recompra nosso produto. De acordo com a diretora de pesquisa e desenvolvimento da empresa, o espaço de 600 metros quadrados vai colaborar no maior entendimento dos hábitos e necessidades dos consumidores e inovar ainda mais no desenvolvimento dos produtos destinados ao público brasileiro e latino. Vai ter salas onde a gente vai conseguir ouvir, perguntar, extrair ideias. E a gente tem outras salas que nos ajudam a observar o consumidor no momento real. Dando um banho numa criança ou tomando banho. Então, a ideia é observar o comportamento do consumidor como uma fonte de inspiração para o desenvolvimento. Aqui nesse espaço, os cientistas vão observar por trás desses vidros espelhados a reação dos consumidores em contato com os produtos numa situação real de uso. Até o final de 2019, cerca de mil consumidores são esperados aqui no centro de experiência para avaliar e confirmar ainda mais a confiabilidade dos produtos colocados no mercado. O centro de experiência do consumidor vai funcionar na planta de São José dos Campos, o maior e mais diversificado parque fabril da companhia. O novo centro vai ser o primeiro na América Latina e o terceiro no mundo. Para a cidade de São José dos Campos, como o centro está localizado aqui, é um impacto bastante grande, porque os cidadãos joseenses vão poder participar dos desenvolvimentos de produtos. O centro faz desenvolvimentos não só para o Brasil e a região da América Latina, mas também em desenvolvimentos globais. Então, os cidadãos vão poder fazer parte do nosso objetivo maior, que é trazer saúde para os consumidores. O CXC, como será conhecido, também vai contribuir na criação de vagas de empregos indiretas. A gente coordena todos os estudos, mas a gente vai trabalhar com uma empresa especializada em recrutamento, porque nós trabalhamos com mais variados tipos de produtos e para cada produto a gente tem um consumidor. Então, para nos ajudar no recrutamento desse consumidor, a gente contrata uma empresa externa. Esse foi o Bande Cidade de hoje. Na internet você revê nossas reportagens, band.com.br barra vale. Boa noite para você, até amanhã. As notícias do Brasil e do mundo, você confere a seguir no Jornal da Bande. Ótima noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.